Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal nesse canal aqui a gente já vai falar sobre os assuntos marketing digital redes sociais programas e renda extra Ok assunto de hoje pessoal é sobre o WhatsApp exatamente o WhatsApp tá o aplicativo que agora para quem tá utilizando o navegador o Windows 11 tá tem aí uma novidade que você pode estar colocando baixando ele aí e colocar direto aí na sua barra de tarefas embaixo aí que eu já vou mostrar para você como fica e assim não ocupando e tendo tirando espaços aí do seu navegador tá já vou explicar também porque não ficar usando talvez o WhatsApp web e colocar em sua barra de tarefa pessoal tudo e qualquer novidade que as redes sociais lança é sempre muito importante que você teste né e utilize porque o aplicativo que agora tá disponível aqui para você ter ele colocar no seu barra de tarefas é muito interessante porque você libera espaço no seu navegador tá a gente sabe né eu sou uma das pessoas que utiliza meu navegador cheio de coisas ali de sites abertos e isso ocupa muito o processador aí deixando ele lento no computador então quanto mais abas você conseguir deixar fechada melhor a gente tem muita mania de utilizar o nosso WhatsApp web aberto então você tendo essa esse aplicativo instalado assim ali na sua barra de tarefas muito melhor que não ocupa espaço no seu navegador tá então já vou mostrar para você aqui agora como que você já baixa e lembrando que o link eu vou deixar na descrição do vídeo para você clicar e já baixar aí no seu computador tá se você quiser claro utilizar já o aplicativo do aqui do WhatsApp na versão Windows 11 tá ok pessoal aqui vou deixar já uns créditos aqui para o site do TecMundo tá vou deixar aqui uns créditos para eles que eu vi a matéria aqui para trazer o vídeo para vocês então olha só aqui já também já deixa muito facilzinho eu vou deixar o link para vocês também aqui na descrição para que você entre na Microsoft historic é uma loja de aplicativos da Microsoft onde você pode entrar e já baixar facilmente esse aqui ó essa extensão esse aplicativo aqui que tá aqui embaixo eu tô mostrando para você ali do WhatsApp tá você clica nele aqui então ele abre assim dessa forma aqui fica muito prático aqui você pode deixar ele aqui né muito simples e ele é mesmo WhatsApp web mas não ocupa o espaço da WhatsApp web ali em cima para você e tem muitas praticidades nas configurações também é a mesma e no celular tá e também no quesito quando você tem um link para você entrar de forma automática quando você clica nesse link ele já entra direto na no aplicativo aqui tá então é muito bom bem bacana tá utilizando já essa nova opção aqui tá tem todas as ferramentas aqui do WhatsApp Business normal tá no caso eu estou usando WhatsApp Business aqui então pessoal essa é uma dica bem legal para que você já já utilize aqui no site já comenta tudo sobre tá vou deixar até o link aqui créditos então para o pessoal aí tá é uma extensão um aplicativo bem bacana e para quem utiliza também pessoal que os dispositivos do da Apple né sistema Mac tá sendo desenvolvido mas também tem um link aqui onde que se pode baixar no browser mesmo a esse aplicativo aqui para você já começar a utilizar também aí não é que tá então para quem utiliza Android Windows 11 já tá ali disponível eu vou deixar esse link na descrição para você ter então o aplicativo do WhatsApp no teu navegador aqui navegador não desculpa na sua barra de tarefas para acessar facilmente aí tá e gostou da dica já deixa um joinha aí já te escreve no canal ativa as notificações para não perder nenhum dos outros vídeos tá ok e claro como sempre eu deixo um abraço para você que assistiu o vídeo até agora e até o próximo vídeo grande abraço tchau tchau tchau